Fala pessoal no canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho Trazendo novidades aí pra vocês aí né, do Cemu né, a celular Android aí né Saiu uma nova versão e tá muito boa aí né, melhorou bastante algumas coisas Alguns jogos que não funcionavam estão funcionando, outros ainda não funcionam Mas beleza aí tá, no geral não tem muita diferença, aqui tá tudo igualzinho Você ainda precisa usar o formato WUA pra poder usar Eu fiz um vídeo aí ensinando como você vai converter pra esse formato aí Então você dá uma olhada no canal aí, eu vou deixar no comentário fixado pra vocês como converter aí Então tá do mesmo jeito, você vai adicionar os jogos aqui, aqui você vai colocar o seu controle pra funcionar Você pode usar um controle desse normal também, mas eu vou usar normal Aqui é coisas de gráfico, que tá igual também Aqui é áudio e aqui pra você colocar os packs de correções do jogo aí, tá Então vamos começar aqui, vamos começar pra um jogo que não tava funcionando aqui né Vamos começar testando aqui o Shield of Light aqui ó, né Um jogo que não funcionava antes, agora tá funcionando de boa Alguns jogos estão funcionando com algum tipo de problema Tipo o Need for Speed eu testei, tem hora que ele funciona, tem hora que não funciona Então você tem que ir testando aí e ver os jogos que vão funcionar legalzinho Mas já melhorou bastante o desempenho, né A estabilidade aí e os jogos que estão compatíveis funcionando aí Lembrando, o formato tem que ser WUA Eu tenho um vídeo ensinando como você vai converter esse formato pra você usar aqui No CEMU do celular Android aí né Vamos esperar carregar aqui Aí pessoal, carregou até rapidinho ó, pode ver o jogo funcionando aqui Praticamente a 60 FPS É um jogo mais leve aí tudo, mas antes não funcionava Então esse aqui já tá funcionando ó O jogo tá rodando lindamente como vocês podem ver aqui ó A 60 FPS tranquilaço né E com gráfico bem bonito como vocês podem ver aí né Então esse aqui tá renderizando tudo certinho né Sem problema nenhum Mas é um jogo mais leve Então os jogos mais leves aí provavelmente você vai conseguir rodar melhor do que tava rodando antes E vai até abrir né Esse jogo ele não funcionava mesmo Então ó, de boa essa aqui ó Vamos testar outro aqui né Aí pessoal, outro que melhorou bastante o desempenho aqui foi o Mario Kart Como vocês podem ver aqui tá rodando a 60 né Depois quando ele vai pro jogo ele dá uma caidinha Mas assim, melhorou muito o desempenho dele né Então vamos esperar carregar aqui Aí ó, carregando direitinho né Aqui tá marcando 60 né 50 e 51 FPS Lembrando, eu tô usando um pouco o X6 aí né Que tem um Snapdragon 7S Gen 2 8 GB de memória RAM E uma placa de vídeo aí GPU AD no 710 Então tá rodando assim ó Melhorou, tá Antes ficava muito engasgando Agora praticamente tá rodando legalzinho aqui ó A 30, 40, 43 FPS E tá muito mais jogável do que tava da outra vez aí né Lembrando que praticamente Essa aqui é uma versão beta né A outra era a pré-alpha E essa aqui é como se fosse uma versão beta aí Que a versão tá marcando 1.0 né Não tem nada de versão 2 ainda não É a versão 1.0 Porque a outra era bem no comecinho É, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que colocaram foi isso aqui ó Se você aperta aqui Você pode ligar o movimento né Pra ele poder virar o movimento E também você pode ligar isso aqui Que é a tela do Gamepad ó Então você pode fazer esse tipo de coisa aqui ó Que é deixar funcionando nas duas Como se fosse o Gamepad aí dele Tá vendo ó Fica bem legal também né E voltar pro normal aqui Então esse jogo tá funcionando direitinho aí Vamos testar outro aqui Aí pessoal Outro que tá funcionando super bem aqui ó Super Mario Bros aí né Tá praticamente rodando ali a 60 né Direitinho ali ó 53 né Uns quebradinhos ali Mas ó Perfeito aí E antes não tava funcionando desse jeito Agora praticamente Totalmente jogável aí Como vocês podem ver né Então Tá melhorando Imagina daqui mais uns dois meses aí Sei lá Três meses Seis meses Um ano né Lembrando que parece que o cara tá fazendo isso tudo sozinho Então ele tá fazendo o tempo livre dele lá Tudo Mas assim É A tendência é muito boa Outra coisa que eu gostei aqui O celular não esquenta né Então É O desempenho tá muito bom E não esquenta Até aqui dá umas Umas quedas de frames aqui Porque tá compilando shader né Mas no geral ó Tá muito bom Vamos testar mais um aqui Aí pessoal Super Mario 3D World Também tá funcionando direitinho né Como vocês podem ver aqui Vamos entrar aqui numa tela Pra vocês verem É Então assim Alguns jogos Melhoraram bastante Outros Começaram a funcionar E outros ainda estão Com problemas de gráfico Essas coisas Ou estão fechando né Mas que nem eu disse A tendência é Pouco tempo aí Melhorar bastante né Que nem já melhorou aqui Esse aqui tá rodando A 34 FPS tá Como vocês podem ver É um celular Praticamente intermediário aí né Então tá com bom desempenho até E o mais ilegal Não tá engasgando né Que aí você vai jogar aqui ó Você pode ver que Dá até pra você brincar Porque não tá engasgando Não fica engasgando aí Então ó Do Mario aqui Mario 3D World Também tá com desempenho legal Nessa nova versão do Semu Vamos ver daqui Mais uns 6 meses aí Sei lá quanto tempo Que ele levar Pra poder Lançar mais uma versão Mas ele tá indo muito bem né Muito bem mesmo Ó De boaça aqui Como vocês podem ver Né Vamos testar mais um aqui O Resident Revelation aqui né Ele até vem pra essa parte aqui Ele passa o filminho Só que quando você vai entrar no jogo Ele não funciona Fica zoado ainda né Então você vê que alguns jogos Ainda não funcionam direitinho Ó O Resident no filminho aqui ó Pode ver que ele fica tranquilo né Tá vendo Tá aqui na parte do filminho Direitinho Mas se eu pular aqui Pro jogo Você vai ver que o jogo Vai carregar Mas vai ficar estranho E você não consegue ver Tá vendo aqui ó Tá meio embaçado Até melhorou um pouco agora Aqui dá dano pra ver Alguma coisa aqui Mas ó Tá vendo Se eu virar pra cá Então você vê que o jogo Não tá renderizando direito ainda né Mas é questão de tempo De ficar direito aí Pra poder jogar Como vocês podem ver né Antes nem isso Dá pra fazer Então ele fica todo esquisito Aqui ó E aí você não sabe Pra onde você tem que ir O que tem que fazer Tá vendo Então vamos ver outro aqui Aí tem o Erma aqui também Eu testei né É Ele vai até uma parte Depois ele deu uma travada aqui Vamos ver se dessa vez ele passa Provavelmente ele vai passar Porque ele já pulou pra essa parte aqui Então vamos tentar entrar numa tela aqui Pra ver se vai né Aí pessoal O Erma até que tá indo agora né Como vocês estão vendo aqui Das outras vezes que eu testei Ele nem abria Não funcionava direito Agora já tá funcionando Ó Só que ele tá muito lento né Tá rodando aqui a 10F Ele dá uma travada Quando você entra pela primeira vez Mas aí ele pula Depois a parte do começo lá E aí você consegue Entrar no jogo Mas o jogo tá praticamente Injogável Porque ele tá aqui A 10FPS né Então mas é Mais um jogo Que tá funcionando Que não funcionava antes Esse aqui é questão de tempo Porque ele é um jogo Bem leve né Então conforme com o tempo Ele vai ficar jogável aí Vamos pro próximo aqui E pra finalizar Vamos ver esse do Capitão Toad Lembrando que o Need for Speed Funciona Mas não entrou Deu problema na parte De entrar lá O Resident Evil Tá daquele jeito Que eu mostrei pra vocês O Zelda Eu preciso atualizar ele Preciso achar uma versão Que seja atualizada Ele até entrou Mas não consegui passar Porque ele pede atualização E agora vamos testar O Capitão Toad aqui né Mas tá melhorando bastante aí né Pessoal Enquanto vai entrando no jogo aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho aí né Compartilha o vídeo Que isso ajuda demais No crescimento do canal aí Pra poder trazer mais vídeos Sobre emus aí de android Em geral né Então ó Esse aqui você pode ver Que tá rodando super bem Ele tá rodando praticamente ali A 60 fps né Como vocês tão vendo ali Tá muito bem Ele não rodava assim também Da outra vez que eu testei Muito lento Muito lento mesmo E melhorou muito o desempenho Então Melhorou bastante aí né Essa atualização Praticamente a versão beta aí né Então Você já consegue jogar algumas coisas aí Tudo bonitinho né Então questão de tempo De você conseguir jogar muita coisa Eu testei o Watch Dogs O Watch Dogs ele não abriu ainda né Então tem alguns jogos Que ainda não vai abrir ainda Senão não vai conseguir jogar Mas a maioria tá bem melhor Do que tava antes Beleza Então se você gostou desse vídeo Compartilha Se inscreve no canal Se gostei E até o próximo vídeo aí E falou E fui galera